Eu queria falar com vocês que se vocês estiverem ouvindo uma garota gritando, Mariana está molhando, batendo churrasco aqui e Mariana está molhando ali fora E também se vocês estiverem ouvindo, olha lá, se vocês estiverem ouvindo barulho de música, é o João Paulo ouvindo os rap deles Será o que, Marciano, que é mais tomar cerveja, né meu Deus do céu, cada coisa que esse povo me arruma, né gente Mas, bora com mais essa porrada, deixa o like, tá gente, e dá pra gente falar que não tem ninguém, vai chegar o povo ainda E quando chegar, eu não vou conseguir gravar, então melhor eu gravar agora Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o vídeo, meus décimos favoritos, só avisando Eu fiz um garrancho aqui, um garrancho, porque minha letra é um horror para a letra de bebê, tá? Ignorem essa foto desse senhor aqui, ó, desse menino aqui Olha que legal Gente, então vamos lá, deixa o like, se inscreva-se no canal e bora começar Só avisando que eu vou ler isso aqui Eu não sei nem como é que eu vou ler, porque minha letra tá horrível Quando é pra... Olha aqui, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, olha Olha que bosta É assim que nós faz nosso roteiro, né? Mas bora começar Vou pegar um prato preguinho ali Você já pediu pra pegar prato e Mariana tá gritando igual uma doida, gente Eu só não vou fumar ela porque ela tá sem camisa e tá de short Linda Gente, vamos lá O meu... Vou deixar aqui, ó, pra mim, peraí Vou só posicionar aqui pra ficar melhor Pausa, meu filho, você acha que eu sou... Pronto, gente O primeiro filme, o décimo, vou falar do décimo O décimo filme que eu mais gosto é um filme velho Mas também que eu gosto dele muito Que é A Fada Né, gente? A Fada... É... A Fada não, é Fada, né? A Fada é o filme super legal que conta a história de uma menina Que sofre muita coisa Que... Que aparece uma Fada e ajuda ela em todos os problemas Que a Fada é a Kéfera Gente, não é porque eu não sei esse filme Eu adorei... Mano, não tem como de gravar A menina tá assim, ó... Nossa, mano, que saco Agora, o nono filme era A Casa Maligna Só que eu mudei pra Nunca Diga Seu Nome Mano, Nunca Diga Seu Nome É um filme super legal que você não pode... Não é Nunca Diga O Meu Nome Tipo assim... Eu não gosto... Eu tinha medo de ver esse filme Porque, tipo assim... Eu falava assim... Nossa, se eu ver... Se eu falar o meu nome é Ana Luís Será que eu vou morrer? E o nome do cara eu vou falar, gente Porque é só um filme Que grito foi esse? É... Bye Bye Meme Bye Bye Meme Isso mesmo Não vai acontecer nada comigo Porque é apenas um filme, tá? Mas eu adoro esse filme Porque ele é super legal E dá super medo, né? Porque antes eu ficava só assim, ó Tampando tipo o olho Deixava tipo um buraquinho assim Só que agora eu vejo E eu gosto de tomar suco Eu acho legal O oitavo filme é A Possessão Só que eu acho que é A Possessão de Emily É A Possessão, gente Conta uma história de uma menina Que ela compra uma caixa Tipo essa daqui, ó O que é aqui? Remédio Gente, conta a história de uma menina Que ela vai à feira com o pai dele Feira de objeto, né, gente? Feira de objeto velho Deve que esse objeto foi tirado lá do museu De 1984 E aí ela vai lá e compra uma caixa Ela compra uma caixa E aí ela começa a ficar, tipo Muito doida com a caixa Parece que ela fumou muita maconha Começam a aparecer umas borboletas assim Tá na jura, não sei o que que é E tal O sétimo filme é Fala Sério Mãe Fala Sério Mãe É, espera um pouquinho O vídeo é o Picasso e azeitona Vai vir, vai vir Vai vir a tropa inteira aqui, gente Gente, o sétimo filme é Fala Sério Mãe Mano, gente Eu não gosto muito, tipo assim Desse filminho de criança Só que Fala Sério Mãe É um filme que não é de criança Pra mim é mais ou menos de adolescente, sabe? Com a história de uma mãe Que ela é doida com a filha E, mano Eu adorei esse filme Porque quem faz Eu não sei como é o nome da mulher Leandra Sei lá como é o nome dela E a Arissa Manoela E aí O filme é muito legal Porque conta uma história baseada Eu acho que conta uma história Baseada em fatos reais De Thalita Rebouças, né, gente? Mas Eu adorei esse filme Da primeira vez que eu assisti E é muito legal O sexto filme também é de terror Ó Os únicos filmes que não são de terror até agora são Fala Sério Mãe E é Fada Porque o resto é tudo de terror Base Galera Eu tive que mudar de lugar Porque Sabe aquele menino que eu irritei no outro vídeo Marco Turo? Então Ele veio aqui e falou Dale, gente Dale, gente Ele é muito chato Esse menino Me assustou ainda E como eu estava Ah, gente Eu vou gravar aqui Voltei pra cá Só que eu tirei a minha lista daqui Entendeu? Mas vamos lá Eu estava falando da noiva, né, gente? A noiva Conta uma história de um homem Eu não entendi muito Porque É meio esquisito Mas Conta a história de um homem Que, sei lá, tira foto dos mortos Assim Tipo, sei lá Eu fiquei com muito medo Mas depois Nem dá tanto medo assim Tá, vamos pro próximo Quinto filme Que é o filme Mano, mano, mano No começo Era suicida, mano Castelo é aquele Eu não entraria ali Que castelo Nem se me desse dois reais Dois reais não Um milhão, né? Nem por cinco reais Eu não estava naquela porcaria Quarto filme O envio do mal O envio do mal O envio do mal O enviado do mal Enviado Conta a história de uma mulher Que engravida de um bebê E aí tem um bicho Que começa a querer pegar o bebê dela Entendeu? E, mano, esse filme é muito Muito, 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 muito triste Porque, mano Tristíssimo Terceiro filme Escravos de Satanás Gente, esse filme é muito, muito, muito Mano, eu adoro esse filme Conta a história de uma mulher Que Pediu pro Satanás ter filho dela Eu acho que é isso E aí tem um menino Chama Ian O Ian vai por ele, gente Tem o Bond também Acho que é Conde ou Bond Sei lá o nome dele E aí é muito legal o filme Segundo filme Vou esperar Os favelados Terminarem de conversar Segundo filme Ana está ocupada Verônica, gente Verônica é com a história de uma menina Que ela faz o ritual pro pai dela voltar, sabe? Com o Ija, com as amigas dela E o pai dela começa a assombrar ela E ela começa a ter, tipo Umas doideiras, assim E, mano, eu adoro muito esse filme Porque eu gostava Ele é espanhol E os dubladores dele são esquisitos, sabe? Nada contra o filme Adorei E o primeiro filme que eu mais gosto é Verdade ou Desafio? Gente Cala a boca Eu julgou isso aqui É verdade o Desafio Não é um filme de suspense É um filme de terror Quer dizer, não é um filme de terror Eu achei que foi de suspense Porque Não deu medo E, tipo, assim A partir do momento Que os caras julgam o verdadeiro desafio Aí vem o cara e, assim, ó Verdade ou Desafio De, mano, do céu Mano, isso nunca aconteceu comigo Sabe? Eu sempre tinha o Acomendado Desafio Com os meninos lá na escola E nunca acontece isso, né, gente? E tem a Olivia A Mark O Lucas E essas coisas, entendeu? Mas, gente Esse foi o vídeo Eu vou encerrar o vídeo aqui Porque eu tenho que cortar a zeitona ainda E esse E esse Favelado Desse Marco Tuno Não cala a boca, né, gente? Tá, gente Mas deixa o like nesse vídeo Muito like Se inscreva-se no canal Então, deixa o like Se inscreva-se no canal E É nóis Olha só como é que a criança tá falando Olha Só ranqueada só o duro, não? Ah Não, não